Dá licença, comédia que não fola, demorou pra você agora Dá licença, comédia que não fola, e se for capa sai fora Dá licença, comédia que não fola, demorou pra você agora Dá licença, comédia que não fola, e se for capa sai fora Bandida malvada, artista forte, busca mais hip hop e se encontra no holoforte Tem outro parente, consta pra disposição, ela é sempre a mais gata da noite com precisão Gosto de um whisky, campare, alguns nariz neva, a sorte destaque, palpite gera a moeda Tá pronto pro baile, de pente tupido, de face malvada, atrás do sorriso Tô quarenta na cintura, no pescoço brilhante, sobrevivi na selva, no jogo de gigante Aqui quem fala rap favela, MC Kelvin na pista, tamo junto Dá licença, comédia que não fola, demorou pra você agora Dá licença, comédia que não fola, e se for capa sai fora Dá licença, comédia que não fola, demorou pra você agora Dá licença, comédia que não fola, e se for capa sai fora Dá licença, comédia que não fola, e se for capa sai fora Dá licença, comédia que não fola, e se for capa sai fora